Criação de quatro vagas, mas houve alterações porque o Tribunal de Justiça não possui dotação orçamentária para tanto. As duas novas vagas serão ocupadas por juízes promovidos e são um reforço ao trabalho realizado hoje por 17 desembargadores. Para o presidente da MAP, a Associação de Magistrados do Piauí não é o ideal, mas ajudará a acelerar o andamento de processos. A criação de dois novos cargos de desembargadores não resolverá todos os problemas que o Tribunal tem, mas já é uma ajuda significativa. O custo para o preenchimento das duas novas vagas e instalação dos gabinetes é de pouco mais de um milhão de reais só para os próximos seis meses. Os recursos estão previstos na suplementação orçamentária solicitada pelo presidente do TJ, Edivaldo Moura. O total seria de 34 milhões, mas emergencialmente seriam necessários pelo menos 15 milhões para resolver os principais problemas. O presidente do TJ diz que entende as dificuldades financeiras do Estado, mas que não pode abrir mão da suplementação porque também há metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça que precisam ser cumpridas. Nós temos metas do CNJ e temos metas nossas, ou seja, se pudesse a gente zeraria, não deixaria um processo sem ser julgado nas nossas empoeiradas prateleiras. Dentro das metas estabelecidas pelo presidente do TJ, também está a realização de concurso público para a contratação de 28 juízes e cerca de 160 servidores. Música Música